A noite de terça-feira foi marcada por mais uma partida da Copa Sul-Americana. News Old Boys e Corinthians empataram em 0 a 0 no jogo de volta das oitavas de final. O Timão carimbou a classificação às quartas de final, tendo em vista que venceu o jogo de ida por 2 a 1. Um duelo recheado de boas chances para os dois lados. Mas o que verdadeiramente marcou a partida foi mais um caso de racismo. Desta vez, por parte dos torcedores do News Old Boys. Antes da partida que valia a classificação para as quartas, vídeos gravados por torcedores do Timão mostram os atos de racismo. Em um deles, um homem estava mexendo os dois braços ao lado do corpo, repetindo gestos comuns de imitação de um macaco. Pouco depois, ele arremessa um objeto em direção a torcedores do Corinthians. O áudio também capta alguém repetindo a palavra mono, termo em espanhol usado para macaco. Ressalta-se que nesta edição, não é o primeiro caso de racismo envolvendo o Corinthians. Na fase anterior, o preparador físico do Universitário do Peru foi preso na Neoquímica Arena, após imitar um macaco em direção aos torcedores do Corinthians. Pelas redes sociais, o Timão emitiu uma nota. Abre aspas. Em mais uma noite de felicidade e classificação do Timão na Comembol Sud-Americana, novamente, a fiel presente no estádio Marcelo foi vítima de atos racistas por parte dos torcedores adversários. O Corinthians reitera seu repúdio a estas atitudes totalmente descabidas e espera que o futebol se torne, uma vez por todas, um esporte livre do preconceito e da intolerância. Fecha aspas. Na oportunidade, Vasco da Gama deixou uma mensagem na postagem feita pelo Corinthians. Abre aspas. Fecha aspas.